Chama SP Diversões, fica no Butantan, e é demais, eu vou lá com meu filho, eu adoro autorama e fliperama, ele também, e fica próximo a USP ali, e putz, é demais, tem um preço ótimo, os brinquedos desde os anos 80 estão lá funcionando, quantos mais novos, e é um lugar mesmo onde você não é aqueles playlandes de shopping, aquelas luzes, barulho, música, tudo, e eu acho que eu gasto mais dinheiro lá do que meu filho. Lá é um lugar onde a gente realmente, ele entra, eu tenho cartão, ele tem um cartão, a gente vai lá pelo menos a cada dois meses, e eu vejo que o Theo me vê lá como se eu tivesse a idade dele, e é por isso que lá, pra mim é um lugar super legal. Ele vai lá, eu levo ele lá desde que ele tinha uns 4 anos, assim, então a gente gosta bastante, de lá é um lugar que, assim, se eu passo ali pela aquela rua, ou ali próximo, eu sempre lembro dele, é um lugar nosso, assim, de jogos, e que não seja no computador, no iPad, em casa, sozinho. Então, eu encontrei lá, fui, na primeira vez fui de carro, depois comecei a levar minhas amigas com os filhos dela, comecei a... Putz, Theo, o que a gente vai fazer hoje, tudo, às vezes a gente vai pra parque, vai andar de bike, mas como bike é uma coisa muito que ele faz com o pai dele, comigo, ele ou é desenhar, e eu falei, putz, mas além de desenhar, o que a gente pode fazer, assim, então é o nosso programa, nossa programação, lá. O olho dele brilhava, era muita luz, era muita coisa brilhando, ele nem sabia o que fazia, o que ele fez a primeira vez, ele se escondeu atrás de mim, ele escolhe qual que eu vou primeiro. Putz, ele adorou, ele queria, quando ele gosta de um lugar, ele é tipo, posso voltar amanhã, depois de amanhã, o que a gente vai fazer hoje? Ah, a gente podia passar nessas diversões, aí a gente, eu tento ir com ele, pelo menos, a cada uns dois, três meses, assim, também não muito, que é bastante dinheiro, também. Então, que eu e o Theo, a gente tem uma brincadeira, que é assim, quando ele tá com algum problema na escola, ou alguma coisa que, ele tem alguma dificuldade, eu sempre tento me colocar no lugar dele, então, é uma brincadeira meio nossa, assim, de, putz, se eu tivesse uma idade, a gente ia ser tão amigo, então, é, muitas vezes, em que eu vou levar ele na escola andando, assim, ele, ah, poxa vida, você podia ir pra aula agora comigo, a gente ficar junto, putz, cara, a gente seria muito PFF, assim, a gente seria muito amigo. Então, eu sinto que lá é um lugar que a gente pode fazer isso.